Até agora vamos falar da produção de tomate. Produtores da nossa região tem comemorado a boa fase. Um dos fatores que tem influenciado positivamente é a chuva. E para garantir a maior produtividade, um agricultor de mira estrela tem optado pelo cultivo protegido, que além de conseguir bom preço, evita prejuízos. A estudante de jornalismo Michele Cavalcante e o cinegrafista Paulo Guerra foram conhecer de perto esse sistema e mostram pra gente. Aqui na propriedade, seu Luiz cultiva vários produtos. O principal é o tomate. No cultivo de estufa são cerca de 6 mil pés, numa área de 2.500 metros quadrados. Já na plantação de tomate em varado são 3.500 pés que foram plantados recentemente. Há seis anos ele trabalha com a cultura. Mas no primeiro ano acabou tendo muito prejuízo com a queda na produtividade do fruto de campo aberto. E por isso resolveu investir mais no cultivo protegido. O telefone toca toda hora. Eu preciso de tomate, eu quero tomate. Não foi igual o primeiro ano que eu comecei que eu implorava para os outros pegar o tomate e ninguém queria. Então foi onde eu parti para a área coberta por causa disso daí. E graças a Deus tem dado resultado. Não me arrependo nem um pouquinho. Tenho vontade de expandir mais um pouco ainda. A decisão valeu a pena. Todo investimento em produtos e mão de obra teve um bom retorno. Em dezembro do ano passado, o seu Luiz estava vendendo a caixa de 26 quilos do fruto por 50 reais. Já este ano, por conta das fortes chuvas, a mesma quantidade está sendo vendida pelo dobro do preço. A gente fica muito contente porque na hora que a gente está classificando o tomate ali na banca, como você já viu, na hora que está classificando lá, você vai pôr as caixas do lado, em cima do caminhão, e você já vai fazendo a contagem. Não é querer se engrandecer, mas é muito bom. Isso deixa a gente mais animado para produzir mais ainda, porque o preço ajuda muito. Desta vez ele acertou. São vários benefícios do cultivo protegido. É possível controlar a temperatura, a umidade do solo e a chuva não afeta diretamente a planta, deixando o produto livre de doenças e fungos. Já no caso do tomate cultivado em área aberta, na época da chuva, o produtor vai encontrar vários problemas. A chuva pode afetar a sua produtividade, aumentando assim o índice de doença. Então você vai ter o menor preço do produto, porque não tem alta qualidade. Quando você vem com o cultivo protegido e estufa, você consegue tirar um fruto de qualidade, porém com um melhor preço. Para se ter uma ideia de como a planta fica quando é atingida pela chuva, o engenheiro agrônomo mostra a situação em que as folhas estão. Essas plantas que estão na borda, elas estão mais afetadas com bactéria. Por quê? Devido ao respingo da chuva. Chuva e vento. O que acontece? Uma folha vai se revalando da outra, junta a gota d'água e essa gota d'água vai entrar no ferimento, onde vai se tornar bactéria. E se em campo aberto, no período chuvoso, é muito normal você encontrar bactéria. E mesmo sabendo dos grandes benefícios na hora de colher o fruto de cultivo protegido, o produtor não desiste de manter a plantação de área aberta. Uma coisa recompensa a outra. Por conta das fortes chuvas na nossa região, o preço do tomate no mercado aumentou 25% em relação ao ano passado. O valor do quilo está em torno de 4 a 5 reais, de acordo com a qualidade do produto. O tomate como é muito sensível, dá uma quebra muito alta na safra e tem que vir de longa distância o tomate para cá. E como é um produto de oferta e procura, ele se torna um pouco mais caro. Bom mesmo é para o seu Luiz, que comemora as vendas e aprova a qualidade do tomate. Show de bola!